Música Estamos de volta com o Revista da Semana e olha só uma oportunidade pra você que é músico. O Festival Uniferv da Canção está com inscrições abertas e você não paga nada pra participar e ainda pode ter o seu trabalho divulgado. Monara conhece muito bem a energia em subir em um palco, cantar pra uma plateia animada e ainda vencer um festival. Ela ganhou na categoria Público Externo Canção Original no Festival Uniferv da Canção do ano passado. Uma noite daquelas pra quem luta por um espaço no meio musical. O legal do Festival da Canção é que a gente se sente um artista poderoso, né? A gente tem show com banda, com chuva de papel picado e tem entrevista, tem os amigos torcendo pela gente ali com cartaz e tudo mais. Muito bom! Gustavo é vocalista da banda Rei 7 e no ano passado também sentiu na pele essa sensação da Monara. Se apresentar pra uma plateia numa estrutura que deixa o sonho de fazer grandes shows próximo da realidade. Tava ótimo, cara. A gente chegou lá e a gente se surpreendeu. Nossa, cara, o palco tá muito bonito, tá muito iluminação, questão de som também, tá tudo top, perfeito. E esta oportunidade de cantar com acompanhamento de uma banda, um público animado e iluminação está de volta. É que a Unifev está com inscrições abertas pro quarto festival Unifev da Canção. O objetivo da Unifev hoje é disseminar a cultura e valorizar esses cantores, né? Então nós estamos abrindo as nossas portas, da nossa instituição, pra receber não só alunos da comunidade Unifev, mas de Votoporanga e região. Qualquer um pode participar, não tem taxa de inscrição e não tem faixa etária. E pra se inscrever é fácil e não paga nada. A grande final do Festival Unifev da Canção será em setembro, lá na cidade universitária, onde vai ter um show e aqueles que mais se destacarem vão receber uma premiação. O festival permite ainda uma visibilidade pro trabalho de músicos de Votoporanga e região. Os artistas terão, por exemplo, as músicas interpretadas divulgadas na rádio Unifev. No ano passado, Esdras sentiu a emoção em ouvir na rádio a banda que ele tocava e também em participar de programas da TV Unifev. É uma oportunidade bem grande, né? Assim, pra gente poder mostrar o nosso trabalho. E uma visibilidade também, né? Porque Votoporanga e tal, tem a TV própria e a gente consegue mostrar a nossa música pra nossa cidade e tal. O festival deu um impulso na minha carreira. Através do festival, minha música tocou na rádio, veio entrevistas, jornal. E hoje eu continuo, graças a Deus, carreira solo, fazendo show, show acústico com violão. As inscrições seguem até o dia 13 de agosto. Se você tem alguma dúvida, é só ligar no telefone 17-3405-9999. O que você vai cozinhar aí pro pessoal que tá em casa esse fim de semana? A gente tem uma dica na receita, que é o estrogonofe de peixe com camarão. Uma delícia que você vai aprender agora. Corre, pega o papel, pega a caneta, junta o pessoal aí e vamos aprender mais esse prato. Bom dia, pessoal. Eu sou a Michele, estudante de gastronomia da Unifev. E hoje eu vou ensinar uma receita super rápida e saborosa pra vocês. Estrogonofe de peixe com camarão. Vamos aos ingredientes? Pra preparar o estrogonofe de peixe com camarão, você vai precisar de 1,5 kg de tilápia, 600 gramas de camarão sete barbas, 2 vidros de leite de coco, 2 caixas de creme de leite, sal, pimenta, azeite, azeite de dendê, meia cebola roxa, cheiro verde, agosto. Bom, pessoal, o primeiro passo é dourar a cebola num pouquinho de azeite. Aqui eu resolvi usar a cebola roxa. Eu vou usar meia cebola roxa pra mais ou menos 1,2 kg de tilápia. Eu não vou usar alho nessa preparação porque o peixe ele é muito suave. Se eu colocar o alho, pode ser que o sabor sobressaia. Então eu vou deixar só a cebola mesmo. Agora que a cebola já tá douradinha, eu vou adicionar toda a tilápia. Podem ver que eu cortei ela um pouquinho mais grossa. A tilápia é um peixe que desmancha muito fácil. Então se ela for desmanchar, ela vai ficar de um tamanho legal. Por isso eu já cortei desse tamanho pra não ter perigo dela desmanchar. Se ela desmanchar, não vai ter produto. Você pode usar outros peixes se você quiser. Pode usar corvina, tucunaré, pode usar até o porquinho se você quiser. Só que lembra sempre de cortar um pouquinho mais grosso porque o peixe ele acaba desmanchando. Aí se desmanchar não tem problema. Agora deixa cozinhar um pouquinho. A tilápia vai soltar essa água que ela tem. Deixa ela cozinhar nessa água até ela secar. Agora que minha tilápia já tá quase cozida, eu vou colocar o camarão pra terminar de cozinhar junto com ela. Aqui no caso, eu tô usando o camarão sete barbas, que é o menorzinho que tem. É o melhor que tem pra você fazer esse estilo de comida. Se você colocar um camarão maior, ele não vai ficar tão saboroso quanto esse menorzinho. Só dá uma misturadinha e já pode temperar com sal e pimenta. Eu não aconselho a colocar outros temperos porque o peixe ele já é suave. Se você colocar muito tempero, você vai perder o sabor dele. Vou temperar com sal. E eu vou usar pimenta dedo de moça já batida. Se você quiser, você pode usar pimenta do reino. Pode ver que a tilápia já começou a desmanchar. Não tem problema. Agora é só deixar cozinhar e secar essa água. Agora o meu camarão já ficou rosadinho e a água já deu uma boa secada. Agora eu vou colocar o leite de coco. Pode ver que a minha tilápia desmanchou mais um pouco, mas não tem problema. E eu deixei ainda com um pouquinho de caldo aqui. Porque eu quero que ele fique com caldo mais ralinho. Depois do leite de coco, eu coloco o creme de leite. Eu tô usando o creme de leite de caixinha porque ele é mais molinho. Só dá uma mexida. Se você quiser, você pode deixar o estrogonofe branquinho assim. Eu gosto de dar uma corzinha com uma colher bem rasinha de azeite de dendê. Não coloca muito, senão vai ficar só o gosto do azeite. Se você não gostar do sabor do azeite de dendê, você pode colocar um pouquinho de colorau também ou um pouquinho de molho de tomate. Mas bem pouquinho, porque é melhor que ele fique com uma cor mais clarinha. Aqui é só pra ele não ficar muito branco. E como o azeite de dendê combina com o peixe e com o camarão, eu vou colocar. Agora eu vou colocar os cogumelos. Eu gosto de colocar ele fatiadinho. Se você quiser, você pode colocar também alcaparra. Pode colocar palmito, azeitona. Pode substituir o cogumelo, pode colocar junto. Aí fica a gosto de cada um. E agora eu coloco o cheiro verde. Deixe o cheiro verde e o cogumelo pra colocar por último, senão ele vai dar uma amargada no creme. Ou a mesma coisa com alcaparra, com azeitona e com palmito. Coloca só no final da receita, senão vai ficar com gosto amargo. Antes de tirar do fogo, experimentem o sal e a pimenta. Se precisar, é só acertar. Para preparar o estrogonofe de peixe com camarão, você vai precisar de 1,5 kg de tilápia, 600 gramas de camarão 7 barbas, 2 vidros de leite de coco, 2 caixas de creme de leite, sal, pimenta, azeite, azeite de dendê, meia cebola roxa, cheiro verde, a gosto. Essa foi a nossa receita de hoje. Ela rende aproximadamente 10 porções. Eu espero que vocês tenham gostado da receita de hoje e até a próxima. Até mais! E o Revista da Semana de hoje fica por aqui. Aquele abraço lá para o pessoal da Extravasa Modas. Na semana que vem a gente volta. Fica agora com o programa palco. Um grande beijo e até lá. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho